Oi, olá, me desculpem a voz e a cara, o cabelo né, de todo bagunçado, olha, eu só prendi o meu cabelo aqui, acho que aqui também tem alguma coisa prendendo a minha sombra, a sombra de anai, a minha franja, e hoje eu vim falar pra vocês, eu não sei o que, sim, eu não vim falar nada, porque eu nunca tenho nada pra falar, enfim, é mentira, ou não. Então, 10 horas e 56 minutos nesta vida desta pessoa que eu vos falo, eu estava aqui no acalento do meu lar, passando a minha amada idolatrada, deixa eu te mostrar, amada idolatrada que eu amo, 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 de paixão, porque isso daqui tem cheiro, gente, vocês já experimentaram, meninas, experimentaram essa máscara, One by One, da Maybelline, ela tem um cheiro, é a máscara mais cheirosa que eu acho, assim, ela é minha preferida pro dia a dia pelo seguinte, ela é super, ela deixa os meus cílios bem, até que de certo ponto com volume, eu acredito sim, e ela é super fácil pra tirar, sim, ela sai muito fácil quando eu passo o meu demaquilante, e eu acho que ela não é a prova d'água, por isso ela sai tão fácil, então, assim, eu gosto de usar a máscara que não seja a prova d'água no dia a dia, até pra ir pro trabalho, e ela tem um cheiro de, sei lá, de bronzeador, é um cheiro que eu amo, eu amo o cheiro dessa máscara, essa máscara é minha predileta pro dia a dia, e agora eu tenho uma nova amada idolatrada, salve, salve, The Rocket Maybelline, The Rocket Volume Express, a minha amada idolatrada, linda máscara, eu tô apaixonada por essa máscara, então, assim, sinceramente, vocês devem ser fã da, a maioria deve ser fã da The Colossal, né, eu gosto, mas, assim, as minhas preferidas são a One by One e a The Rocket, então, e meu batom preferido que eu tô usando agora, que, olha, posso te dizer que ele é meu preferido sim, porque eu uso tudo que eu tenho, eu tenho muita coisa assim, mas olha meu batom, gente, beijo pra ele, né, que já, ó, acabou de acabar, tá acabando, e eu vou ter que comprar outro, que é o 153 da Tifre, mas custa super barato, custa 300 ienes em qualquer farmácia e mercado do Japão, e eu tava aqui, então, passando a minha, porque é uma, como que fala, é quase um ritual sagrado de, de passar rímel, né, aquela coisa que você passa uma vez, passa duas vezes, passa três vezes, passa quatro vezes, passa cinco vezes, passa dez vezes, e nunca tá bom, né, você quer ficar passando, tô brincando, eu passei duas vezes, mas, enfim, eu adoro passar rímel e ficar passando, 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 e aí, minha campainha toca, que a Soriname começa a latir, e aí, eu vou contar pra vocês, não olhem a bagunça, tá, atrás de mim, que eu vim ganhar, vim ganhar Janaina, que eu ganhei, deixa eu mostrar pra vocês, tentando não mostrar a bagunça, é, como que fala Sampo em português, minha gente? Amostra, amostra de leite, foi um homem deixar, ó, ó, esse aqui é um iogurte, janan, 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 depois eu vou tomar e deixar as garrafinhas ali fora, esse daqui tem colágeno e glucosamin, que eu não sei o que é em português, mas é pra juntas e tal coisa, esse daqui é aquele que tem o DHA e EPA, e ele é feito de, de goma, de, como fala goma? Sesami, sesamin, gergelim, olha, ele é até um pouco escuro, e esse aqui, que deve ser uma delícia, é um leite rico em cálcio, é muito gostoso esses leites de garrafinha, e é da Made, então ele veio, deixou o Sampo, isso aqui, que é bem legal, e agora eu vou mostrar outra coisa pra vocês, aí ele deixou essa revistinha aqui, né, esse catálogo, ó, com os preços e tal, e se você quiser comprar, você compra e eles deixam aqui na porta, ó, tá tudo aqui explicadinho, e aí eu vou mostrar outra coisa que eles deixaram pra mim, que eu achei super interessante. Então, outro dia eu tava aqui em casa, bateu o moço, ele deixou essa farmacinha aqui, ó, e eu não pago nada, ele deixou, ele ainda vai trazer os outros remédios, ainda tá meio vazio, ó, porque tem o telefone dele e o contato dele, tem pouquinha coisa, mas ele vai encher essa caixinha, e eu não pago nada, aqui tem balas pra, como que chama a garganta? E aí eu não pago nada, tipo, aí ele vem uma vez por mês, é, fazer, botar o código de barra, assim, ver o que tá vencido e tal, e tira e leva embora, eu não pago nada, e assim, o que eu usar, ele cobra depois de mim. Não é super legal, gente? Assim, ele falou assim, agora vai ter neve, né, às vezes você tá querendo, você só quer um remedinho e não quer ir na farmácia, então, super legal. Mas faz tempo que eu queria mostrar pra vocês que é super interessante esses serviços que tem aqui no Japão, né? Então, até daqui a pouco. Oi, olá. Bom, eu tava aqui conversando com as minhas amigas, que eu, a Bruna e a Thaís, a gente fica conversando o dia inteiro. E a Thaís vai vir pra cá amanhã, na minha casa. E aí eu tava falando com a Bruna, e a Bruna me mandou uma fotinha da sala dela, da árvore de Natal dela, e eu falei, ai, Bru, enquanto a preguiça não passa, enquanto a coragem não chega, enquanto eu espero a preguiça ir embora, olha aqui, como não ter preguiça se essas meninas só me animam a ter preguiça? Não é mesmo, não é minha Antônia? Não é minha Antônia, Belize e Mariana. Nina Lúcia. Não é mesmo, Nina Maria Lúcia. Ah, meu Deus, eu sou a Lamali, sou a Lamali, sou a Lamali, ah, ah. Ah, tá muito com preguiça, tá bom, gente? Muito preguiça, ainda estamos guipada. Então, ah lá tá a minha florzinha que a Maria me deu. Olha, a Maria ainda tem flores, eu tô cuidando dela com muito carinho. Aí eu pensei, eu vou montar a minha árvore de Natal. Pra quem não sabe, essa árvore de Natal eu comprei na Toys Arras e eu comprei o ano passado. Eu não sei se esse ano tem, porque é uma árvore da Toys mesmo aqui, ó, Toys Arras. E é essa daqui, ela é de 90 centímetros, a marca é essa, ó, pra quem quiser procurar. Ela é linda, 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 linda. Então eu vou abrir, eu vou ver onde eu abro aqui, tá? Porque a caixa provavelmente está, provavelmente eu não me lembro, não é mesmo? Porque é uma coisa que aconteceu ano passado, olha lá, eu, 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 eu. E eu vou abrir a minha caixa e eu já mostro pra vocês, tá bom? Então, agora eu tirei da caixa e essa árvore, ela é engraçada assim, pelo seguinte aqui, deixa eu mostrar pra vocês, vamos ver se eu consigo mostrar. Ela, na própria árvore, ela vem um fio, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ela é assim. Assim, tá vendo? Tem esse pezinho e esse pé, deixa eu botar a árvore aqui, esse pé, ele tem um adaptador aqui, ó, que você liga na tomada, aí você liga na tomada, aí aqui dentro tem uma luz, uma lâmpada, tá vendo? Com todas as cores lá que faz a árvore brilhar. E aí você encaixa aqui, encaixa aqui assim, e encaixa aqui, ó. Daí depois você, eu vou abrir ela toda e aqui nela, tá vendo? Tem umas luzinhas também que brilham e a estrela também brilha. E aqui tem os enfeites e aqui tem isso daqui e aqui a tomada. Então, eu vou montar e já mostro pra vocês. Então, agora minha árvore ficou pronta, ó. Tchã-tchã. Eu vou ligar pra vocês verem. Deixa eu ligar. Olha. Ela é a árvore mais linda desse mundo. Sim, ela é. Ela brilha toda, olha. E é a minha árvore perfeita, assim, pra mim. Porque eu amo cor de rosa. Amo brilho, amo tudo que essa árvore tem. E ela é linda. Você tem que arrumar um cantinho mais, assim, legal pra pôr ela. Porque aqui é o cantinho do aquecedor. Então, eu ainda não sei onde eu vou botar. Tá bom? Então, tá bom. Até daqui a pouco. Bye. Oi. Olá. Deixa eu ver que horas são. São 13 horas. E eu parei aqui em frente o Ataham. E eu vou descer porque vou fazer umas complichas. Para preparar algumas coisichas. Porque amanhã eu vou receber visita. Então, é isso que eu vou fazer agora. Até daqui a pouco. Eu vim pegar comida pra Sora e pra Nami. E olha aqui. Que gracinha. Ai, meu Deus. Ali Ha-chan. O nome da minha hamsteria é Seriha. Ri-ha. Ai, meu coelhinho. Ele tá comendo a madeira. Olha. Tá mesmo. Meu Deus. Que danado. Olha. Olha esse aqui. Que lindo. Hum, kawaii. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais peluda. Mais linda do mundo. Então, eu peguei aqui comidinhas osso. Aqui tá minha bolsa com as minhas sacolas. E agora eu vou fazer complichas. Ai, olha as coisas. Aqui tem umas coisinhas fofas para cachorrinho. Olha, tem essas caminhas bonitinhas. Eu gostei. Muito fofinha. Gostei essa daqui. Olha essas. Hoje tem casinha bonitinha. Né? Olha as meias de cachorro. Então, tá. Vamos fazer compras. Agora tem tudo quentinho, assim, para o... É inverno. Porque vai chegando o inverno. Então, fica tudo bem quentinho. As coisas vendendo. As coisas para você se aquecer. Sabe? Deixar a casa quentinha. Fala nisso. Deixar a casa quentinha. Deixa eu ir por aqui. Por aí. Vamos ver se tem alguma coisa para casa. Eu gosto de ver. Mesmo que eu não vou comprar, eu gosto sempre de estar olhando. Sabe? Vocês meninas, vocês me entendem como nós mulheres somos. A gente gosta de estar conferindo todas as novidades possíveis e imagináveis. Deste mundo e do outro. E a mulher me olhou, me olhou para a câmera e me deu uma olhada básica. Mas ela não entende nada do que eu estou falando. Então, eu não posso fazer nada. Ai, desculpa se eu ficar fungando toda hora. Mil perdões. Minha nariz está toda entupida. Minha nariz está toda entupida. Eu estou toda acondicionada. Mas eu já estou... Ai, meu Deus. É uma cobertinha. Ai, ai. Esse aqui é de pôr o pé. Ai, eu não posso ver essas coisas, né? Olha as botinhas. Eu não posso ver essas coisas. Então tá, gente. Eu vou desligar. Porque eu estou só com uma mão e que é complicado. Tá bom? Até daqui a pouco, então. Daqui a pouco a gente se fala. Bye, bye. Então, agora eu saí lá do mercado. Eu estou falando abaixo porque eu estou dentro do Ria Kuei. E eu vim no Ria Kuei Shop e já está todo enfeitado de Natal. E desculpa que eu estou mascando o chiclete. Essas bolas que lindas. Tudo muito fofo, né? Nossa, olha que enorme. Até daqui a pouco eu falo com vocês. Oi. Olá. 14h55, vocês viram? Acabei de chegar em casa. Coloquei minhas compras aqui. Meu tênis aqui. E eu fui lá trancar o carro. E eu vou agora guardar as compras. Comprichas. Tcham. Tcham. Cadê as nilos? Nilos, nilos. Ninos Pops. Cadê a nilos? Niluses. Ai, meu Deus. É difícil. Você é tão linda. É difícil mesmo. Ai, que vida difícil, minha Nossa Senhora. Ai, a minha árvore linda. Que lindeza. E aí, gente. Vou te mostrar para vocês. Olha, eu passei no Ria Kuei. Aqui tem mais bolas. Eu vou mostrar para vocês primeiro as comprinhas do Ria Kuei. Será que eu comprei? Aquela a louca, né? Que comprou e já se esquece. Eu vou posicionar a câmera e já volto. Então, minha bateria está acabando. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, comprei esse... Olha o tanto de bolinha. Tcham. Tcham. Quantas bolinhas? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, doze, quatorze. Dezesseis bolinhas. Porque é a Kuei. Eu comprei uma colher de pau para fazer doce. Porque eu tinha uma para fazer doce. Mas acabei usando para comida salgada. E eu não gosto. As minhas panelas de doce são todas separadas. Isso daqui é redinha para pôr na pia. Isso daqui é uma chinelinha para a Emily. Quando a Emily vier aqui, ó a Terumi. Comprei uma chinelinha para a Emily. Que aquele dia ela veio aqui e não tinha chinelinha. Daí eu já fui lá no Riacoen e vi e lembrei dela. Depois eu vou mandar uma fotinha para a Terumi falando. Agora a Emily pode vir aqui. Que tem chinelinha. Isso daqui é para a Saori e para a Nami. Quando vai passear. Saquinho. Aqui é uma colher para pegar maionese. Tipo assim. Essas coisas maiores. Duas facas. Né, Bru? Que o dia que a Bru veio aqui, estava faltando facas. Então eu comprei mais duas. Isso aqui é uma travessa. Para fazer um mousse que a Bru me ensinou. Agorinha. Aí eu vou botar aqui. Sabe, gente? É que eu não tenho travessa, sabe? Quase não tem louça. Tem uma casinha cheia de louça lá fora. Pois é. Eu tenho uma casinha de louça. Mas é que eu não tinha uma desse tamanho, sabe? Eu tinha muito grande. E aí, na Nitori. Deixa eu te mostrar. Na Nitori. Eu fui lá na Nitori. Eu acho que eu não filmei eu entrando na Nitori, não. Não filmei porque eu estava apressada, sabe? Gente. Estava com muita pressa. Esse aqui é um lixinho que estava no meu coro. Está aqui dentro. Lixo. Olha o que eu comprei. Uma árvore de Natal. Sim. A louca comprar uma árvore de Natal. Porque eu amo Natal. Amo, amo, amo. Isso daqui são as bolinhas de pendurar nela. Eu vou fazer. E agora eu mostro para vocês. E eu comprei. Acho que eu mostrei em um vlog qualquer. Acho que do dia 29 de outubro. Uma coisa assim. Que meus porta-velas. Que eu estava precisando de porta-vela. Daí eu comprei esses daqui, ó. Eu amo vela, viu gente? Amo, amo, amo. Vela e porta-vela. Então, se você não sabe. Se você quer me presentear, me dá uma meia. Eu vou amar. Uma vela, eu vou amar. Na verdade, eu sou a pessoa mais fácil de presentear do mundo. Você me deu um papel escrito, eu te amo. Ah, eu boto num quadrinho. É verdade. É verdade, gente. Ai, ai. Coisa mais fácil. Pois é. Então, já vai ser três horas. Já são três horas. Eu vou falar com o Renan agora. E fazer a minha arvorezinha. E já já mostro para vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Olha, ficou assim a árvore de Natal. Aqui não vai dar para vocês verem direito. Assim. Quase caí. Vocês gostaram? Linda, né? Eu amei, 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 amei. Amei! Desde a primeira vez que eu vi. Eu amo enfeites de Natal. Então, ficou assim. Deixa eu mostrar de longe. Sim. Quem sabe vai recebendo mais presentes. Enfeites. Essa árvore que ela liga, eu tenho que colocar uma luz. Vou colocar uma lâmpada. Aqui é o arranjo que o Renan fez. E esses negocinhos, a Bruna me deu. Esses palhacinhos aqui. Palhacinhos não. Papai Noel, Roberta. Aqui tem um boneco de neve. Sim. Aí eu vou comprar uma guirlanda para pôr aqui. Eu ia pegar hoje, aí não peguei. Vocês já viram em outro vlog, mas eu vou mostrar de novo. Aqui estão os enfeitinhos de Natal. Aqui também. Ó. Aqui é o banheiro. E aqui na sala. E na sala de jantar. Na sala tem a árvore de Natal. Que eu amo, amo, amo. E aqui na sala de jantar. Tem isso daqui. Tchum, tchum, tchum. Que a Bruna me deu. Essa árvorezinha. Essas coisinhas aqui eu já tinha. Esse aqui a Maria me deu. Olha que gracinha. Esse rioco. Tchadam. Esse daqui eu já tinha. Eu amo essa árvore. Eu comprei um rioco, hein. Faz muito tempo. Esse daqui também eu já tinha. Eu amo enfeite dourado. E rosa. E essas bolas extras aqui eu vou botar na árvore de Natal. Pra ficar mais colorido. Colorido não, mais cheio. Até daqui a pouco, então. Beijo. Oi. Olá. Vamos ver que horas são. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, gente, não coloquei a bateria até agora pra carregar. 16h36. Eu acendi umas velinhas aqui. Tava ali no computador. Tava falando com as minhas amigas no telefone. Coloquei minha bolsa e a caixa ali que eu vou levar pro sótão. A caixa só que eu vou levar pro sótão. A bolsa tá ali porque eu ainda tá ali. As bolinhas ainda estão ali. E daqui a pouco eu vou ligar a minha árvore porque vai escurecer. 5 horas normalmente escurece. E eu vou arrumar todas as minhas baterias, minhas coisas. Ah, uma vez eu falei assim. Ah, eu vou fazer o Todimari. Aí falaram pra mim assim. O que que é isso? O que que é alguma tradição? Não. No meu trabalho, a gente faz o Todimari quando é umas 5 horas, assim. A gente faz o Todimari. Que é fechar as cortinas, tal. Acender as luzes. Não é nenhuma tradição, gente. É só... Sabe? É só fechar as coisas assim. Fechar a porta. Tchau, tchau. E aí, vamos ligar. Vamos ligar. Vamos ligar. Vamos ligar. Ligar a minha árvore. Ai, que lindo. Eu vou apagar só pra vocês verem, tá? Não é mágico. Não é mágico. É tão eu essa árvore. Tão eu. Tão eu. Olha como fica escura a minha casa. Quando eu fecho as cortinas. Né, Nana? Ai, que esculho, mamãe. Ai, que esculho. Então, agora eu vou pra cozinha preparar algumas coisinhas. Pra amanhã. Pra na hora que a tatazinha chegar. Tazita. Tazita a chegar. Tá tudo preparado. E a gente só ficar fofocando. E amanhã eu vou gravar outro vlog. Da visita da tatazinha. Da Thaís Matsura. Se vocês não conhecem o canal dela, Thaís Matsura. Ela grava vídeos com a filha dela. E a minha árvore está linda. E a gente é amiga. E a gente vai gravar vídeos juntas amanhã. Yeeey. Isso é bem legal. Tá? Então tá bom. Agora eu vou mandar... Mandar foto pra minha amiga. Vídeo da minha árvore que ela quer ver. Tá bom? Então tá bom. Beijos. Agora a gente tá aqui em cima. Assistindo televisão. Já passou horas e horas e horas. E eu esqueci. Que eu tava gravando. Eu nem sei que horas. São 8h20. Fiz a janta. A Rena voltou. Jantando. A Sora e a Nami estão aqui. Tá escuro, né Nami, Sora? Tá escuro, mãe. E elas estão querendo brincar. A Sora tá querendo brincar. E a gente tá tomando refrigerante. E assistindo TV. Oi. Olá. Eu sei, eu sei, eu sei. Sabe o que aconteceu ontem? Eu tô olhando ali a Sora e a Nami. Hoje, primeiro, vamos com calma. Hoje é dia 2 do 11 de 2013. Será que eu falei o dia ontem? Ontem foi dia 1 do 11. Tudo que vocês viram até agora foi dia 1 do 11. E são 11 horas e 3 minutos. Eu dormi ontem. A gente foi lá pro Cotates, como vocês viram. E lá, gente, é um lugar assim que você deita e você dorme. Sabe? É melhor do que sonífero. Você deita lá e você simplesmente dorme. E aí, o Renato foi me acordar. Já era meia noite e pouco. E eu fui pro quarto meio cambaleando e dormi. Hoje eu acordei, fiz um monte de coisa. E vim aqui gravar o final do vlog. Porque agora eu vou começar a gravar outro vlog. Então, não liguem se vocês me virem com esta cara. Mesma cara, mesmo tudo. Eu tô super gripada, como vocês sabem. Mas eu tô sarando. Já fui medicada, fui ao médico. Tô tomando remédio. E só tá a nhaca toda aqui dentro de mim. Que tem que sair. Mas é isso. Eu quero agradecer todo mundo pelo carinho. Pelos comentários. Por tudo. Pela paciência. Porque eu não tô conseguindo responder os comentários. Eu tô tentando. Eu respondi alguns ontem. E eu vou responder. Mas eu leio todos. O Renan tá chegando. Então, é isso. Eu quero agradecer por tudo. Por tudo. Por tudo. E deixar um beijo para minha mãe. Um beijo, Andy. Um beijo, meninas e meninos. Obrigada por assistir mais esse vídeo. E até o próximo vídeo. Bye. Bye. Bye.